Eu sou um cara, assim, que eu tenho, primeiramente, muita fé em Deus, né? Que vai dar tudo certo. E segundo que são lógicas da vida, né? Então, não tem como a gente se abalar muito com esse tipo de coisa, assim. Claro que foi um abalo, né? É muito grande. A Marília era muito nova, né? Uma vida, uma carreira inteira pela frente. Moça de tudo. Eu digo que não tem como se abalar muito sobre o assunto avião. Porque, se você for fazer um estudo geral, é o meio de transporte mais seguro do mundo. Verdade. Então, se você for fazer uma análise, o meio de transporte mais seguro do mundo é o avião. Não tem outro meio de transporte. Então, são raros aí as quedas que acontecem, né? E chega uma hora que você precisa. Tem gente que tem avião porque precisa ter avião. Tem gente que tem avião que é um pouco mais de luxo. Mas ali é mérito dele, né? Um patamar de um artista aí. É, ralou pra isso, né? É. Você pega um artista aí grande, né? Ele tá lá nas cabeças. Um cara que conquistou tudo. Um cara que é muito bem sucedido. E ele tem como ter um avião pra ele poder voltar pra casa e dormir em casa. Maravilha. Entendeu? Eu acho que é válido, é mérito do cara. Mas tem gente que tem avião porque precisa. Porque às vezes tá numa fase da carreira e tá fazendo muito show. Precisa fazer dobrada, né? Você um dia tá fazendo um show em Porto Velho e precisa estar em São Paulo no outro dia. Então, você é um instrumento de... Se torna um instrumento de trabalho, né? Então, eu penso nesses assuntos óbvios aí. E eu já passei perrengue com o avião também. Já abriu a porta do avião comigo lá em cima. Conte isso aí. Conte isso aí. É, fazendo show de rádio. Fazendo show de rádio. A gente tava no interior do Paraná. Só pra explicar pro ouvinte o que é show de rádio. Explica pra gente aí. Ah, o show de rádio é uma parceria que você faz com a rádio, né? E a rádio realiza um evento. Geralmente são vários artistas? São vários artistas, se apresentam. E a gente vai lá, canta nossos maiores sucessos e segue pra um. E é uma festa que conta com vários artistas, né? Tem grade aí de 20, 30 artistas, né? E aí a gente tava fazendo esse show de rádio, né? No interior do Paraná, era no Domingão. Lembra a cidade? Ah, não vou lembrar. Era bem interiorzão. E eu só lembro que a gente saiu desse show de rádio, dessa cidade. E foi pra São Paulo. Fizemos lá, um show de rádio lá. Aí saímos, né? Acho que era nativa, se não me engano. Saímos de lá. Fomos pra Curitiba. Fizemos lá massa. E aí nisso já tinha escurecido. Aí tava eu, Conrado Alexandre, na época, né? Mais um empresário. Aí fomos pra Sorocaba. Em Sorocaba a gente deixou o Conrado Alexandre e saiu. Quando saiu, 15 minutos lá, abriu a porta. O copiloto não tinha fechado direito a porta. Abriu a porta do avião, ventania, rolo. E, né? Rapaz do céu. Aí tivemos que voltar o avião, né? Voltar. O copiloto pro... Do copiloto fechar a porta direita, né? Fechar a porta direita e aí a gente sair de novo, né? Mas aí já tá louco. Aí vocês ficam com, né? Depois de acontecer o treino, aí você fica... Eu acho que o principal que tem que ficar... Se fosse um cara mais... É que eu sou meio corajoso. Se fosse um cara mais medroso, ficava ali mesmo. Não, eu não vou mais nessa... Eu sou meio corajoso.